Oi meninas, tudo bem? E eu vim fazer um vídeo de 5 presentinhos de Natal. É bem pouquinho, são umas coisinhas que eu ganhei agora porque eu já vim ganhando vários presentinhos e eu vim sempre mostrando nos vídeos. E é isso, hoje eu tô com o meu cabelinho preso e vamos lá. Primeiro item que eu amei, que eu ganhei, foi esses potinhos aqui ó, de vidro. Eu adoro potes de vidro gente, eu prefiro vidro do que plástico. Tapoer de plástico. Ali tá minha bebê dormindo, coisa linda. O bebê tá dormindo, que é de manhã ainda gente. É assim, com as tampinhas cor de rosa. Eu amei, eu ganhei na minha filha. Vem 5 potes, eu adoro esses potinhos pra colocar coisas na geladeira. Olha, eu amo esses potinhos de vidro. Outra coisa que eu ganhei, que eu amei demais, 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 foi esse delineador rosa líquido, gente. Olha como ele é lindo. Lindo, ele tem uma bolinha aqui. Gente, ignora a minha unha. Vou fazer amanhã ela. Acho que tá marcado o manicure. Então, lindo esse delineador. Ele é preto. O aplicadorzinho dele é assim ó. Gente, eu tô usando ele. E tô adorando. Adorando. Outro item que eu ganhei foi esse sapatinho, porta celular. Com esse lacinho aqui. Fofura. Com pedrinha. Uma graça, eu ganhei do meu amor. Olha que lindo. Rosinha, muito lindo. E outro item que eu ganhei, que eu tô amando. É essa bailarina. Olha que bailarina mais fofa, gente. Olha que graça. Muito lindinha. Uma graçura, uma fofura. Graçura. Ai, meu Deus. Muito graça. Amei essa bailarina. E uma coisa que eu estou super apaixonada. Até postei foto ontem lá na fanpage. Gente, é a coisa mais linda. Eu não esperava o ganho da minha mãe. Ai, deixa eu pegar. Essa caixa é enorme. Olha a caixa, gente. Da Barbie. Que linda. Gente, eu adoro. Eu não gosto, assim, da boneca Barbie. Todo mundo confunde um pouco. Eu vou até explicar, gente. Não é a boneca, sabe? Eu não gosto da boneca. Eu não tenho a boneca aqui. Mas, caiu o cachorro. É um cobertor, gente. É um cobertor, ó. Muito lindo. Super graça. Vem da minha mãe. E a foto dele é assim, ó. Ele é que é esse desenho. Gente, eu vou explicar sobre essa coisa que eu tenho com a Barbie. Gente, não é a boneca. Eu não brinco de boneca. Eu não coleciono boneca. Eu já sou uma mulher. Eu não sou uma criança. Porque muita gente fala, Nossa, mas Barbie é de criança. Barbie é pra criança. Eu já não vejo assim. Eu vejo que a Barbie é pra você ver. Ela é uma boneca adulta. Ela não é uma boneca bebê. Lógico, tem colecionadores de Barbie. Pessoas que colecionam. Eu conheço homens que colecionam a boneca. Então, assim. Gente, vamos parar de preconceito, né? De besteira. Eu adoro tudo que tem a marca Barbie. Eu prefiro mais a marca mesmo que, por exemplo. Vou dar um exemplo. Eu prefiro a marca que são esses rostinhos aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Esses rostinhos do que o rosto, a bonequinha assim, ó. Entendeu? Eu gosto do nome. Desse logotipo que é uma cabecinha. Eu acho muito bonitinho, muito fofinho. E eu gosto. Eu acho que... Eu tenho vários produtos da Barbie. Vários. Eu adoro. Eu gosto do cheiro. Porque tudo que é da Barbie é muito docinho. E eu adoro o cheiro doce. Então, assim. Gente, eu não brinco de boneca. Eu não sou criança. Isso aí, as pessoas sempre falam. Ai, mas você gosta da Barbie? Achando que eu fico lá brincando de boneca. Gente, eu não fico brincando de boneca. Eu gosto da Barbie. Eu gosto da Hello Kitty. Eu acho que são personagens fofinhos, bonitinhos. E é isso aí. Eu acho que não tem idade, sabe? Quando você gosta de uma coisa, não tem idade, gente. Você gosta e ponto, tá? Então, eu fiquei super feliz com o presente da minha mãe. Obrigada, mãe. Beijo. E é isso aí, tá bom? Então, um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.